Bora, água de coco, pra mim tanto faz. Que que é isso, velho? Que tão falando por mim nessa bagaça, louca. Dá um coco pra mim tanto faz. Acho que a live não abriu. Ah, tá aqui. É, como estáis vocês? Vocês estão tão bem? Não tava travado? Peraí, fala Shandos, como estáis? Cara, por que que tá aparecendo esse bagulho aqui? Não é pra dar força nenhuma, gente. Que que é isso? Que bosta é essa? Calma que eu tenho que arrumar as configurações da live. Eu tenho que arrumar as configurações da live aqui. Tô entrando no jogo, beleza, 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 beleza. Deixa eu só arrumar as configurações do jogo, gente. Porque se eu não arrumar, ninguém ia arrumar pra mim. Bora, água de coco, pra mim tanto faz. Cada vez que eu quero mais. Calma, se tu estiver falando alguma coisa, calma. Espera um pouco que eu não tô ouvindo, tá? Eu tô ouvindo, não, tô... Não tô lendo, porque eu tô arrumando as configurações. Geral. Água de coco, o quê? Isso é muito massa! Não, 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 não quero esse banner, não. Não quero esse banner, não. Vou botar outro banner, que eu tenho outro banner. Eu acho. É esse aqui, esse aqui é mais legal, mais bonitinho. Ativa, ativa, salva. Abre essa página, tira isso aqui. O que que é isso aqui? Desculpa. Pode voltar? Posso. Mas tu não vai ver agora, depois eu vou abrir pra ti. Vou entrar no jogo. Tu tá... Tu tá com as tuas contas falsas, né, Calma? Aqui. Bora. Água de coco, pra mim. Eu... Vi a live do jogo, meu Deus. Eu vejo a live do jogo. Sim, eu sei, tô ligada. Estou ligada. Pode pá. Aí eu entro no jogo, não dá pra... Eu esqueci de arrumar, vou te chamar quando eu entrar, tá? Chama. Chama. Chama ela, aquela. Sabe o que que acontece quando uma... Sabe o que que vira quando uma pá, mói uma pá? Não. Vira pó de pá. Que bosta, Tioli. Tem um prazo alto que tem um pouco de nada. Vai que tem que me matar, minha mãe. Eita, Tioli vai perder ponto apelão. Deixa ele se matar, depois tu se mexe na... Na... Na treta. Bora. Água de coco, pra mim tanto faz. Cada vez eu quero pá. Que tom morreu. Eita aí. 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 Tem que mandar pra uns filhos da putinha que também abrem a minha live. Uns cara que tem demência. É o Caô. X-Strains. X-Strains não vou mandar, porque eu não quero morrer. Caô, manda lá no corpo do X-Strains. Cala a boca, Caô. Eu vou te bater se tu bata. Não, mentira. Não vou bater, não. Porque eu não posso... Ele mora lá em Minas Gerais? Não mandou, não. Cala a boca. Ele mora. Ai, o Xandão entra muito na minha live, né? Realmente é. Top. Divulga a live aí. Ui, 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 ui. Caôzeira. Tu mandou pedido e eu não aceitei, Caô? Se for isso aí, desculpa. Você tá em palácio. Eu não sei se eu sei que... E água de coco, pra mim tanto faz. Pode ir. Liga o microfone, Carlos. Oi. Ah, eu acabei de abrir e tem... Treze só... Nossa, mentira. Tem só você. Ou não, tem só eu. Tem uma pessoa, enfim. Triste. Depressivo. Deveras muito depressivo. Triste. E a da de coco. Estou jogando danada. Danada. Só vai acabar nossa amizade. Danada. Só aqui, né? O que é isso? Caô? Caô? Morreu? Legal. Legal. Realmente, é. Quem é esse? Olha ali, ó. Bugou. Olha lá, ó. Bugou. Esse bagulho de autoformação tá bugado. Eu acho que eu fui banido do CS, mas vamos tentar. Dá pronta aí, vocês? Filma aí, o Alec. Dá pronta. Olha aí, eu acho. Tenho 160. Os caras tem inimigos, os caras tem inimigos, os caras tem inimigos. Bora, galera. Bora amassar. É. M500. Tem que saber jogar de M500, né? Pra que eu ativar o Alok agora, velho? Vai lá. Não. Calma aí que eu tô vendo o negócio aqui. Bora. Deixa eu ver se os caras não vão subir, não? Live on. Nossa, o moderador. O primeiro moderador. Você tá pronto pra dar bando? Se não tiver pronto, calma aí. O cara que tava gravando, só que tá na minha. Mataram a mulher, nem vi. Só, só foi. Tava de M500 ainda. Ai, ai. Tá saindo o som bom ou não? Posso aumentar aqui? Eu te aliso um. Te dou uma dica pra pegar a messa, só não morrer. Exatamente. É igual aquela entrevista que fizeram com um cara de cento e poucos anos. Perguntaram. Qual é a... Qual é a tática pra viver todo esse tempo que o senhor viveu? Aí ele falou, é muito fácil, é só não morrer. Fiquei a foda. Esse cara aí é um mito. Revolucionou, hein? Eita, já tão ruxando esses filhos da mãe. Dá cara. Eita, olha a boot. Olha a boot. Só que... Eita, meu Deus. Eita, já tão deitando meus amigos já. O velho tá na TV, tá na TV mesmo. Não morre com a desgraça, aquele velho? Acho que ele tá vivo até hoje. Nossa, me derrubou. Tamo junto, Anônimo. Vamos morrer junto. Não, nem é o Anônimo esse cara. Nem é o Anônimo. Nem é o Anônimo, tu. Jurava que era o Anônimo. Eita, tristeza, tristeza, tristeza. Matou, matou. Foi mulher uma vida. É o quê? Cadê os caras? Eu quero que dê ban nos caras, gente. Eu quero treta. Quero treta. Oi, Camille. Como estás? Só tem os moderadores na live, né? Anônimo é boot. Não é rico que nem esses caras. É, um Anônimo... Qual é teu nome, Anônimo? De novo live. Eu faço live todo dia. Todo dia, duas vezes por dia. Porque eu sou viciada. Parabéns. Ai, ai. Tu tem canal? Qual é o nome do teu canal? Meu Deus. É, o do Shadow, todo mundo já conhece. Já vive na live. Quero ter você me ajuda. Quero ter você me ajuda. Como assim, meu Deus? Quero ver você me ajuda. Eita. Oi, Shadow. O outro Shadow, né? Tem dois Shadow. Levei não. Só de brincadeirinha mesmo. Porra. Canal no YouTube. Sim. Vão levantar o... Vão levantar a minha aqui. Vão levantar a minha aqui. Eita. Eita. Caraca. Os caras são muito brabos. Ave Maria, doido. Sim. Que Francina. Morri, gente. Morri. 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 Ave Maria. Né? Ha, ha, ha. Morri. Morri. Ah, tu... Tu vai me salvar. Valeu. Tô sem kit. Mais ajuda. Bora. Eu vou ver se eu acho uma killzinha bamba por aí. Ganhamos, mas o meu bugou. Quem que já volta? A Camille já volta e não tem problema, Camille. Not probleminha. Caraca. Às vezes eu acho que eu sou famosa, mas eu sei que não. É triste, é triste. Eu tenho 160. Tu? É. Quem que te divulgou? Ah, não gosto desse bagulho, não. 10 likes fã na transmissão. Uau. Tô famosa. Nossa, ela tem 10 likes, hein? Ela tem 10 likes. Respeita. Tirei, mano. Tu não viu não? Tu é cego? Tirei. Tirei. Cala a boca. Uma 10k. 10k de like. Tirei que se dar 10k. Ela sorteou um gift card. Sortei um gift card. É. Sortei, mas como não vai chegar, então... De boa. Não vai chegar. Por que deixa? Boa. Nem vi, mas não ganhamos. É tão normal. Mentira, não é normal não. Não vai ter bagulho. Não pode. Tem dois emuladores e dois mobile. Eu tenho como eles clicar? Não tem, família. Nem clica. Ai, ai. 5 mil reais por live. Meu Deus, que felicidade. Eita. Tem antena, galera. Você já escreveu. Ah, eu já escrevi. Vocês já escreveram. Escreva o rato. Dê se importa. Ai, ai. Bora. Eu sou. Avricine. Gatona. Pronto. Já vou dar pronto já. Dei pronto. Pronto. É... É o bagulho do Charlie. Não tem como ele estar do meu lado. A menos que vocês estejam aqui na vida e vocês vão conseguir. Eu não tô de hack na vida, então eu não vou conseguir. Uau. As outras lives, sei lá o quê. Calma aí. Eu tava arrumando negócio aqui, mas não tem problema. Vou voltar aqui. As outras lives é só me... Tudo, meu triste. Posso. Posso. É o quê? O que que tu quer com a arma? Se matar pra titular, beleza. Tô indo em busca à morte, galera. Tô indo em busca à morte. Vem, vem aqui, ó. Ah. Aham. Claro. Eu não vou me matar ele. Tá doido, mano. Por que que eu vou me matar, velho? Não faz nem sentido. Por que que eu vou me matar, velho? Por que que eu quero ser telado? Ó. Calma aí que eu tô indo. Tô acostumado. Sem sinal de emulador. Haha. Deitaram. Pronto, me deitaram. Nem deu. Eu ia salvar ele. Não consegui. Site... É... Site é o amigo, gente. O milhete. Ah, eu tenho ótimos moderadores. Fala pra mim. Fala pra mim. Eu quero saber assim. Fala. Fala pro Charles. Eu não tô te telando. Qual que é o teu nome, filho? Ah, esse é. Eu tô telando. Pronto. Tu é inscrito no meu canal? Não é, né? Então por que que eu vou... O milhete é muito bom. Deveras. Realmente. Realmente o milhete é muito bom. Realmente. Realmente é um merd. Double kill. Tá porra. Hihihihihihihihihi. Se inscrevam no canal e ativem as notificações. Isso mesmo, Camille. Tem ótimos moderadores. O quê? Pois é. Ah, porra. Ah, eu nem comprei nada. Calma. Charlie, para. Senão eu vou ficar banguel. Se ninguém deixar... Se vocês não deixar o like e se inscrever no canal, vocês vão ficar banguel. Mas vocês vão acordar banguel. Segundo anônimo. Olha que o anônimo é anônimo. Ele taca macumba. Anônimo? Taca macumba. Anônimo? Vou ser o pior... Caraca. Camille, não sabia que tu podia ser do mal, Camille. Ou vocês vão ser o pior pesadador de vocês no YouTube. É. Esse é o moderador. Esse é o moderador que eu tenho. O moderador que tá com a macumba. Caraca. Nem cliquei. É triste, mas é verdade. É triste, mas é verdade. Like não é bumbum, então pode dar a vontade. Exatamente isso. É. Yeah boy. Posso jogar na próxima? Pode. Claro que pode. Ai, ai. Camille quer jogar free fire também, Camille? Deixa eu ler. Alto os capas que a Francine não dá, galera. Os caras nem clica. Eita, meu Deus. Senhor. Me deitaram. Que legal. Que lindo. Que legal. Tem um monte de frase. Meu Deus. Eita, o Charly tá aí. Opa. Salve, deve ser mod. Não pode. Rafa. Salve, deve ser mod. Tem que ficar um pouco mais de tempo nas lives pra conseguir ser moderador. Tem que ficar no moderador. Porque um, eu vou almoçar e dois não atualizam. Ah, é verdade, né? O seu não atualiza. Eu tô, eu tô, tô safe. Não, não tô mais, não. Tem uns caras aqui me cercando. DJ, ah, ah, tem tono. A gente é morto. Nem sei. Nem sei. Vai lá, Shadow. Confio em ti. Vai lá. Vai. Vai. não sabemos compartilhe a live gente de like deixa o like é porque lá e não é bom então pode dar de graça você tá o que você tá no o que que é isso como assim o meu deus daí na próxima se eu morrer mitela se morrer mitela tá bom tela sim é assim que ele vai me deitar velho assim eu tô no grupo agora meu deus de novo me deitar não dá nada tá bom Gabriel te amo a gente tava devendo de jogo te chamo a gente tava devendo jogar Gabriel eu não é esse eu não sei como pega não só sei do outro ai vocês já viram o negócio do emotilagem perdemos não tem problema não eu tô com proteção para novatos eu não perco hahaha ali ó proteção para você não vai eu sou muito boa matei um é sério qual o teu grupo o meu era o do uivos ruivos é como é que fala mesmo esqueci o nome Oi gente vocês nem queria que eu tô mandando eu nem sei porque eu tô mandando fazendo isso nem eu puxa quem não tias agora vou jogar coisa ali o gado chegou obrigado madara gado eu liberei o código gabriel é para o gabriel entrar tá gente que o gabriel eu devido jogar com ele qual é o código noventa 9 9 79 quem pediu dm menino tu só pode pôr duas lá admito que a dm quem é esse lc quem atua lc é o gabriel ah tá quatro lives ai eu nem sei gente é que eu só dou dm para porque tipo para quantidade de pessoas que me assistem não é que para a quantidade de pessoas que me assistem eu tenho que quatro dm para a quantidade de pessoas que me assistem eu já tenho eu já tenho um óbvio o gabriel tu entrou gabriel é tu esse tipo eu estou estressado ah entra aí gabriel dá gol pera menino caramba o gabriel tem que entrar ah vai logo tem que entrar cara eu vou ficar te expulsando vou te botar cara é do primeiro eu não tenho culpa fala aqui pergunta quem que é ele me falta agora que eu li quem que é você cara oh mano fala ali no chat privado quem que é você tu é o o gabriel ou o chato calma aí não dá gol não calma aí não dá gol não calma aí não dá gol não fala deve um ice deve um eu sou um iceberg tá ligado quem é quando vou poder entrar eu não sei esse menino não para eu passei o código lá em cima tá bom vou passar o código de novo entrou shadow ok meu deus ó agora sim agora sim o outro pode entrar agora 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 eu tô famosa gente tô famosa se inscreva no canal hein gente senão vocês vão um 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 é like não é bumbum então pode dar de graça viu e segundo então pode dar vontade igual o coisinha falou que eu esqueci like não é caraca eu nem tinha visto que tu tinha mandado então eu já vou apagar aqui que tu tinha mandado bia já tá agadiando já menina boa boa parabéns boa o que que deu o que que deu verdade eu tenho que eu tenho que nossa nossa eu não sei se eu vou fazer e eu tinha esquecido nós temos que pegar mestre me dá dm tá bom madara tá bom vou dar dm de desgraça ali adicionar como moderador parabéns reinicia a página dm do cacete bora nem entrei tchau agora não sai não eu tinha esquecido nós vamos entrar vou jogar só contigo agora shadow eu tinha esquecido não o caô tá me ajudando não vou deixar ele não vai não caô caô não sai não caô vou ajudar muito ok madara meu deus charlie é quanto mais boa melhor ah mano vou te dar dm também gabriel caraca vou ter que dar dm pra todo mundo é sério isso meu vídeo vou fazer uma serenata meu deus o gado chegou o fala pedro gustavo como está isso nossa só tem a dm aqui pois é os caras ficam pedindo pra botar dm neles eu confio que a gente vai ganhar não 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 Eu tenho poucas pessoas que assistem a minha live, então a quantidade de ADM que eu tenho já tá safe, né? Onde o cara tá? Posso? Tô te salvando. Tira a DM desses caras, mano. Eu vou tirar, vou tirar. Acompanha desde a primeira live. Gente, desculpa. Eu vou tirar algumas pessoas que eu não conheço, que tipo, tem muita gente. Sim, sim, eu vou tirar. Eu vou tirar os caras. Gabriel, mentira. O que que é mentira, gente? Que eu tô desatualizada. Eu vou tirar a DM de alguns. Só que eu tenho que escolher bem, gente, os caras que eu tenho que botar a DM e os caras que eu não posso. Não, não. Não, não entraram, não. Os caras já tão... Os caras sempre entram na minha live, por isso que eu dei... Por isso que eu dei a DM pra eles, Shadow. Eu tenho você no Ates. Tem no Ates? Meu Deus do céu. Aquele que tiramos e voamos. O quê? Não, vai embora não, vai embora não, vai embora não. O Madara, ó, o Shadons, a Camille, o Madara e o Anônimo vão ficar como ADM. O resto eu vou tirar. Depois eu abro lá e eu tiro os caras. Pois é, né, Shadons? Sério, ele? Não. 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 O que que fizeram? Meu Deus, o que que o Madara fez? O que que o Madara fez, gente? Que eu não ia. O Gabriel foi pausar temporariamente pro Madara? Nossa. O que que o Madara fez pra vocês dar ban nele? Seu mod terceiro canal de FF. Sou ativo todos os dias. Eu sei, você sempre tá entrando. Ele é o MP40, eu ransei. O que que é ransei, meu Deus? É que tá dando um delay, um pequeno delay pra vocês. Tipo, agora eu tô falando... Meu Deus, eu tô louca. Sem treta, gente. Aqui a live é paz e amor, mas se vocês arranjarem treta comigo aí, vai ser treta até o final do mês. É. Eu gosto que arrumei treta, mas não... Esquece. Sou MP40, eu sei que tu é MP40. Já falou, já. Eu tô sem arma de rush. Eita, vou tomar um rabo. Charles do céu. Então você, quem tá aqui ligado. Pera aí que eu já vou arrumar as coisas que você... Olha, eu só tiro no pé, gente. Me deitaram, não tem problema. Deixa eu ver. Usa DM, bora compartilhar live. Pois é, gente. Compartilha live. Só não... Ó. Cauã, só não compartilha pro X-Train. Vou ficar olhando... Não dá. Só ficar olhando, não dá. Pois é, pois é. Eu vou ver os ADM aqui que eu tenho. Pedro Augusto foi... Exibido por... Não sei, gente. Vocês ficam dando banho em todo mundo, hein? Eu não entendo. Pois é, eu nem sei. Mutei errado. Tem como desmutar? Eu não sei. O delay tá bem baixo hoje. Pois é. O Wi-Fi tá melhorando. É que eu fiz uns negócios lá também pro Fire After Delay. Ai, ai. Meta 20 likes. É o meta era 30. Mas 20 primeiro, né, gente? Se não for querer muito rápido, eu vou embora. Meta 20 likes. Não, mentira, mentira, mentira. Meta 20 likes, gente. Vamos bater. Vamos bater. Meta 20 likes. Tem 15 likes até agora. Não, não. Tô com raiva de você hoje. Não fica, não. Deito outro, desgraça. Quem tá fazendo esse barulho? Meu irmão. Meu irmão. Tá fazendo barulho. Oito pessoas na live. Deus é mais. Não fica bravo comigo não, Cauã. Cauã disse, tá bravo. Fica bravo não, Cauã. Tem como você me dar... Desbanir do MP40? Eu nem sei como eu te banir. Pois é, eu também não sei. Te banir. Entra aí com o MP40. Eu vou ver se eu consigo te desbanir. Vocês são ADM's. Tem que ajudar o canal. Por favor, galera. Compartilha a live. Meu Deus. O melhor moderador que eu tenho. O melhor moderador que eu tenho, gente. Picareta. Madeira não. Ah, tá. Ah, eu tenho os melhores ADM, gente. O melhor moderador. Já volto. Ok. Não tem problema. Mas tem que voltar. Se não voltar, eu vou ficar triste. Tchau, então. Sai não. Não sai. Não sai não. Porque não é nada. Nada madara. Entra com o MP40 e vê se tu consegue mandar alguma coisa. Não tem problema. Gente, se a live caiu, eu abro outra, tá? Só pra avisar. Se a live caiu, eu abro outra. Moderadores, compartilhem a live. Ele é teu o quê? Mentira. Não, né? Não. É que ele é picareta, gente. Por isso que eu falei que ele é o melhor... É, os melhores é o Shadows e o... Não, não. Como tu fez isso? Tira o Anônimo. Charles! Não, calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Nós vamos te botar ele como moderador de novo. Charles tirou sem que... Tirou quem? Não, tira o Shadows não. Deixa ele como moderador. Não. Adicionar moderador. Bota. Eu fui eliminado do nada. Desculpe-me. Foi o Charlie que tá me achando as considerações. Nada não. Já deu, já. Foi. Deus que bom. Mordes o quê? Dora pra ver então. O humorista do né? Não sei. Dora pra ver então. O que que é isso, gente? Eu fui eliminado do nada. Eu também não sei por quê. Não, ele te deu o melhor. Mandei um oi lá no ICO 40. Mandei um oi. Vou eliminar duas vezes. Eu também morri eliminado. Uma vez eu morri eliminado e outro eu morri parraque. Vida boa, né? Quem foi que deu dislike? Eu que jogo no meu tempo. Cauã? Tu deu dislike, né, Cauã? Não. O Cauã vai ser meu moderador. Não, ele tá trabalhando. Xiu, Camila. Hum. Quem deu dislike, deu bumbum, é? Pô, só que daí tem que entrar, né? Eu vou tirar alguns ADMs. Os ADMs que vão ficar é o Cauã, o Anônimo, a Camille... O Charlie. Não, pera. Deixa eu ver se eu não falei ninguém errado. Não, dei dislike, tá bom? Não, não tem problema, não tem problema. Eu sei que não foi você. Não, eu sei que não foi você. Foi você simpática. Cala a boca, Charlie, eu vou te bater. Para de mentir, você deu like agora. Eu sei. Não, olha aqui, dois dislike. Bando de... Quem deu dislike é viado. Eu tô feliz com você, não. Quem deu dislike é viado. Ei, quem deu dislike amanhã é puta. Não, pana. A do Aduado que deu dislike. A do Aduado que deu dislike. Ó, já tirou o dislike. Você, você, você. Vai, faz o meu nome. É, ó. Quem, ó, quem tá com... Manda salve, salve. GT Muteis. GT Muteis. Oito pessoas na live, meu Deus, que felicidade. Que vida, gente, que vida. Que vida, que vida, que vida. Cadê o Kaô? Cadê o Kaô? Kaô, tu tá na live? Kaô. Kaô. Salve, gente. Salve, salve. Olha, melhor moderador. Fica flowdando. Eles me baniram do MP40. Que saco. Eu não sei como tira. Me coloca como moderador. Meu Deus. Você vai tirar de... Você vai me tirar. Não, não vou não, Madara. Eu vou... O que precisa pra ser moderador? Participar de todas as lives e sempre ficar divulgando. E comentando nos... Calma aí. Pra ser moderador... Calma que eu vou escrever aqui. Pra ser moderador, você tem que ser legal. E você foi o modelo... Tem que ser, ó. Presta atenção como... Pra ser moderador, gente. Vocês tem que ser tipo anônimo. Tem que ser engraçado. Tipo anônimo. Tem que ser... Tem que ser gado. Não, tem que... Mentira, tem que não. Tem que... Eu participei da de ontem, sim. Mas eu sempre faço live. Madara vai me fazer pra... E hoje? É... Pra fazer... Gente, pra ser moderador... Calma que eu vou explicar agora. Pra ser moderador, você precisa ser legal. Pra namorar comigo... Eu também não sei quem deu dislike. Madara... Muta então. Calma, gente. Mas não é bumbum, então tu vai dar. Pra ser moderador, tem que ser divertido. Tem que ser legal. Tem que participar das lives. Sempre tá divulgando. Porque eu sou flopada. Como vocês podem perceber. Eu só tenho oito pessoas na minha live. E é isso. Basicamente, eu acho. E participar das lives e conversar no chat. Se flow dar mensagem mais três vezes, falar palavrão e treta, vai ser multado. Parabéns. Sem ser um ADM... É, sem ser um ADM... Três deslikes. Eu fiz isso. Quatro deslikes. É pessoas que estão entrando na... É o Cauã. Vou falar mentira nos comentários. Que tá bom, né? Oxi! Oxi! Você achando. Não dá, não, tua, moderador. É o Shadow, velho. Ele é o único que tem tanta... Madara, cala a boca. Não é o que eu tô falando. São os caras que eu tô conversando aqui, tá? Shadow? Porque tu tá tempor... Hã? Shadow foi pausado temporariamente por Shadow. Pera, Shadow pausando Shadow. Essa ideia é boa. A Fran sempre avisa quando tem live. Sim, eu sempre tô avisando quando tem live. E caso eu não... Ativem o sininho, tá? Se inscrevam no canal e ativem o sininho. Porque às vezes o YouTube não entrega as minhas lives. Calma aí. Mas é desnecessário te colocar como ADM. Não, eu não vou te botar. Tu vai fazer muita... Eu não vou te botar. Tu faz muita cagada. Não, eu não vou. Caoseira. Caoseira. Não tem como botar as pessoas acima de ADM, tipo... O rei do mundo. Seis dislikes. Obrigada, viu? Vou gerar código sim, vou gerar. Pode colocar como ADM? Espera um pouco. Gera código. Vou lenda. Ah, lenda. Pera, lenda. Charles, a lenda. Meu irmão tem um apelido de lenda. Sabe por quê? Posso falar já? Não, posso falar. Legal, não posso falar porque ele tem o apelido de lenda, mas ele tem. Ó, o código de equipe é nove... Não, primeiro deixa eu chamar o Shadow. Cadê o Shadow? Super Shadow! Shadow, entra aí. Shadow, 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 Shadow. Shadow. O que um açaí disse para o outro açaí? Não sei. O que o açaí disse para os outros? Eu não faço a mínima ideia. Quem é jogar com a Fran vai deixar... Yeah! Eu tenho os melhores ADM, caralho. O que que falaram ali? O que que o GT... O que que ele fez? Não. Por que vocês estão mutando o povo do nada, gente? Velho, ainda bem que o... Ainda bem que mutaram o Kawanga. Por quê? Não, não mutaram o Kawanga. Kawanga, a última açaí fecha a porta. Nossa, que bosta. Eu dei o dislike. Tu dei o dislike, Kawanga? Nossa, mas ele não morre na porrada. Ele deu o dislike. Ah, ele deu o dislike. Ô, galera, se alguém muta, por favor, o Kawanga. Ok, ok. Quem? E esse, Kawanga? É. Não, não é para mutar. Não mutem o Kawanga. Por favor, galera, mutem o Kawanga. Se mutar o Kawanga, eu vou dar ban. Seis dislikes. Pois é, pois é, pois é. Sete agora. É o único, o Kawanga é o único que tem que entrar contra. Quem é o Kawanga? O Kawanga é esse Shadon. Aqui, esse que é moderador. Shadon 777FF. Charles Martins for pausa a temporada. Tomou no cu. Se ferrou, Charles. Se ferrou, se ferrou. Salve, salve, família. Eu sei agora. Como estáis? Eita. É o Camille. Vai com Deus para a aula. Logo eu também tenho aula. Logo minha aula começa. Vai demorar um... Agora já começou, né? Pois é. Wari, 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 wari. Vai, vai para a aula. Vai com Deus. Até, até. Vai com Deus. Vai com Deus. Ai, ai. 11 pessoas na live. Povo, dá like, se inscreve no canal para me ajudar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem 11 pessoas assistindo, gente. Por favor. Dá like, se inscreve no canal. Não estou xingando ninguém. Olha ali. Está escrito ali. Like não é bumbum. Então pode dar vontade. Deem a vontade. Like. Beleza? Lenda. 11, 11 o quê? 11 pessoas assistindo. Caiu para 7. Não tem problema. Gol? Bora. Bora um 6 ranqueada. Wari, wari. Live caiu. Live caiu? Não. Live caiu não, gente. Só deu. Live não caiu. Calma. Mas já estou avisando. Se a live caiu, abre o outro, hein? Se inscreve, deixa o like e vai acordar sem cabelo. Opa. Opa. O que eu ia falar, gente? Não pode abrir outra live. Ah, é verdade, 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 verdade. Eu não vou abrir outra live, não. Se essa live cair, eu não vou abrir outra, não, gente. Um negócio que eu tenho que se inscrever. Aham. Exatamente isso. Parabéns, parabéns. Eu vou aqui que eu tenho que mandar um negócio aqui. Calma, é que eu não quero morrer, né? Francine, oficial. Se bater 15k de live, não tem um gift card para sortear. Meu Deus, eu atirando do nada. Se bater 15k, eu sorteio um gift card, vai. Mas não vai bater 15k, porque 15k é 15 mil, para quem não sabe, tá? Me dá a sua conta. Não, não dou, não. A menos que tu me dê uma conta um pouco mais boa. Uma gemada. Se quiser me dar uma conta gemada, eu troco a minha. De boa. Daí depende de onde tu tá falando da conta, né? Bateu 20 likes. Obrigada a todos que estão presenciando aqui minha vitória. Tô muito feliz, gente. Agora a meta é 35. Não, é 30. Mentira, a meta é 30. Eu sou picareta, gente. Quanto mais likes eu ter, melhor que o meu canal. Meu canalzinho. Eita. Olha a lagada. Bateu 20 likes. Todos. Uh. Bora, galera. Bora. Isso mesmo, galera. Bora trocar. Trocar o quê, meu Deus? Trocar de conta? Tu tem um aloque? Você quer menato? O que é isso? Eu só troco com quem tiver o aloque. Ai, meu Deus. O que é essa? Tô bronze. Esses 20 likes merecem meu respeito. É, realmente. Realmente. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Estou vendo o conto. Estou vendo contas. Está vendendo o conto? Ah, vendendo o conto. Meu Deus. Oito pessoas na live. Não sai, Cauã. Cauã. Eu vou chorar, Cauã. Não sai, eu vou chorar. Fui eu com minhas outras contas. Tu deu dislike com as tuas outras contas? Bom saber, não. É muito bom saber. Saber que eu tenho ótimos moderadores. Deixa eu pegar o geninho. Mete o pé. Tem aloque, calça angelical, seis partes, doze emotes. Perfeito. Vamos trocar quantas? Trocar não. Quanto que tu me vende? Não, Cauã não. Não dei dislike não. Eu sei que tu não deu. Like não, dislike. Ah, tá. Eeeh. Vida boa. Charles, cala a bola. Tomou no rabo, Charles. Tomou no rabo. Vai compartilhando like pra ajudar a Fran. Obrigada, gente. Obrigada. Dá uma sugada. Dá uma sugada mesmo. Quando tiver. Ai, ai. Dá uma sugada aqui. Cinco pessoas na live. Ai, ai. Famosa. Mentira, eu tô não. Se tivesse famosa, eu tava com 30k. Por favor, o que que você quer sugada? Eu dei like. Não dislike. Ok, ok. Me dá DM. Eu não posso ficar dando DM, gente. Eu queria dar DM pra todo mundo, mas pra isso eu quero divulgar a live. E sempre tá na live. Porque se você divulgar, vai vir mais gente. Me passa o quê? Cara, o que vocês querem com minha conta? Minha conta não tem ninguém. Não tem nada. Eu não tenho a Loki. Não tenho Dima. Não tenho nada. Por favor, eu tô aqui desde o começo da live. Desde o começo da live? Vai derrubar meu amigo? Não, desgraça. Por favor, eu tô aqui desde o começo da live. Pois é, gente. Vocês estão aqui só no começo da live? Oi? Você não falou nada desde o começo da live. É, gente. Tem que ser brabo. Tem que ser, entendeu? Falta ódio. Segundo... Esqueci o nome. Não. Segundo o anônimo, falta ódio. Vocês têm que ter mais ódio, gente. Sugada... Por que vocês estão mutando sugada, gente? Só porque ele pediu ADM? Oxi. Tem que assistir pelo menos umas quatro lives. É, pelo menos isso. E tá divulgando a live, porque o número de pessoas que assistem a minha live já tá bom de moderador. Tipo assim, em média, ficam umas seis pessoas assistindo a minha live. Quatro moderador. Já tá bom? Já. Já dá conta? Ainda tem muito. Então vocês têm que compartilhar a live. Que daí... Aí é bom. Se vocês compartilham a live, vai vir bastante gente. O que que acontece? Para de ser gado, menino. Obrigada pelo Alok. Joga comigo, por favor. Joga o Arthur Araújo. Joga o cinco. Só vamos rezar para a live não cair, porque essa live cai e ferrou. Já estamos 50 minutos de live. Rezem para a live não cair. Acabando esse aqui, eu posso... Libero o código. Tira o chão do GDM. Ele tá mutando todo mundo. Pois é, Shadow. Só muta as pessoas se, tipo, eles estiverem xingando, estiverem falando coisas que não pode. Mas, tipo, a pessoa pediu ADM ou pediu para eu liberar código de equipe. Essas coisas não são mutadas. Ah, velho. Não consigo desmutar esse lugar. Como que desmuta ele, gente? Madara me ocultou. Desculpe-me, gente. Vocês moderador... Calma, eu tô aprendendo as coisas ainda. Eu tô aprendendo as coisas. Meu Deus. Aqui, ó. Gente, se inscreve no canal, deixa o like para bater 200 inscritos. É, é. Se eu virar influenciadora, eu não vou tirar com vocês como ADM. Pensa, eu ser famosa. Meu Deus. Eita, vocês me trancaram, né? Se eu sou fia da mãe. Charly, tu vai fazer muita merda. Se eu te dar DM. Alguém pegou o XM1? Pegaram o XM1? Pegaram o XM1. Bem mesmo. Tira DM do Madara. Gente, eu não vou tirar DM de ninguém. É só não arranjar treta. Não vamos arranjar treta. Se eu virar influenciador... Meu Deus do céu. Nem dá de eu virar influenciadora. Tô querendo coisa demais, já. Quero bater 200 inscritos. Na verdade, se inscrevam no canal. Vai me ajudar e não vai ser pouco. Eu quero meu poder. Onde isso? Olha o que Madara fez. Eu quero meu poder. O que Madara fez, gente? Que eu não vi. Calma aí. Vou sair então. Sai não. Não vou arrumar treta. Madara e Shannon estão fazendo muito show. Gente, sem show, sem treta. Sem braga. Não, não, não. Ó, gente. Nós vamos conversar. Eu vou criar um grupo de moderador porque eu quero me sentir famosa. Muito louco. Ninguém é membro. Ninguém tem a sua membro ativada. Não, tu vai fazer muito... Não, Charlie. Tu vai tirar o moderador de muita gente. Não. Eu vou tirar o moderador. Não tem ninguém. Eu sei, Madara. Por favor. Vou te dar a DM. Nossa, não vou te dar. Não vou te dar. Caraca, velho. Não, não vou. Não vou. Não vou dar moderador. Ele ocultou. Gente, eu vou tirar depois, tá? Eu não sei o que faz. Ah, eu sei onde vai isso aqui. Eu sei onde vai. Eu sei onde vai. Ah, 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 ah. Olha aqui, ó. O Araújo. Uma Dara. Um, dois, três. Ai. Eu vou arrumar esse negócio. Eu vou arrumar. Eu oculto. Eu vou querer. É bom. Ok. Tiro a DM do Madara. Gente, por que vocês querem que eu fique tirando? Tchau da silenciosa, gada. Pois é. Não fiquem silenciando, gente. Só silenciem quando, tipo, eu falar... Não, não quando eu falar, porque eu não mando em vocês. Mas, tipo, quando a pessoa xingar. Quando a pessoa for mal educada. Ou quando a pessoa estiver fazendo muito show. Mas ali não tava fazendo show. Ah, tu quer ter o colete? Pega teu colete aí, cara. O teu, né? O chocolate de vocês tá muito iluminado. Eita. Vamos botar... Não, gente. Não muta ninguém. Vocês têm que ser mais paz e amor, velho. Vocês têm que olhar e falar... Hum, né? Esse aqui é dinheiro. É, amigo. Seu ADM vai pro ralo. Ó, não muta. Calma aí. Muta! Posso mutar ele, Francine? Calma. Mutar quem? Mutar o Minato. Minato. Ele é muito Minato. Ele é muito Minato. Me muta. Me muta. Minato. Ele é muito Minato. Seu ADM vai pro ralo. Muta não, gente. Muta não. Muta não. Calma aí. Nossa, eu nem tava... Eu tava... Sem... Sem... Sem briga, gente. Muta aí pra que... Muta, muta, muta. Muta e bloqueia. Pode mutar. Pode mutar, Madara. Pode mutar. Mutar o Minato. Pode dar ban, Madara. Pode dar ban. Dá ban. Pode dar ban, Madara. Tô ficando com raiva. Gente, vocês não podem ficar brigando. Logo a gente desmuta, tá, Madara? Só que é pra tu não ficar xingando. Não ficar fazendo as coisas assim. Tô ficando com raiva. O que que tem? O que que deu, Shandal? Sete deslikes. Ah, tá. O Minato, né? Que deu... Tirou o like e deu... Ai, ai. Me dá a DM, por favor. A Francine mandou. Pois é. Eu que mandei. Eu não mandei. Eu pedi, né? Se vocês não quisessem, rapidinho. Vocês vão fazer. Ele, Madara, tá tirando. Pera aí. Esse Madara tá tirando. Véio. Gente, eu tenho que arrumar aqui. Eu vou criar um grupo. Eu vou criar um grupo. Que é o que eu quero. Posso criar um grupo de WhatsApp, gente? Pros moderador? Fogareu. Live de fogareu gratuito. Não entendi, mas deve ser... O que que é isso? Ah. Gratuito, né? Pois é, pois é, pois é. Ele mandou banir. Ele mutar. Para de pedir a DM, mano. Eu não vou dar a DM. Eu já tenho muita DM. Eita. O cara vai dar a volta. Já sei isso. Apenas eu fiz o que ela mandou. Eu pedi, né, gente? Vocês ficam falando que eu mandei. Acaba pra mim. Eu sou como humano. Eita, desgraça. Que desgraça. Para de tacar granada, seu Deus do céu. Me deu um bando pra mim. Também tem bando. Que treta. Que treta. Gente, eu posso criar um grupo de ADM e mandar o link aqui pra vocês? Posso criar um grupo de ADM? Pra vocês conversarem e não ficarem bravos? Posso? Cria. Tá bom, eu vou criar. Eu vou só fechar aqui porque eu vou criar agora, tá? Porque eu tô pelo celular, então você já conhece, já sabe, né? Mas tira uma Dara, gente, calma. Eu vou ver, eu vou ver. Eu vou ver as pessoas que não estão sendo bons moderadores. Mas tira uma Dara. Calma, Júlio, calma, calma. Calma, Júlio. Aqui, até você. Quem que é o moderador? Eu vou botar o Caô. Caô é o moderador, né? Eu vou só botar o Caô primeiro aqui. Ó, você vem aqui, ó. É só clicar aqui, ó. Não. Calma. Calma, povo. Eu vou criar aqui, eu criei. Agora eu vou postar o link pra vocês. Estão te ocultando? Tem um grupo aqui. É... Enviar link, copiar. Aí. Então, eu vou botar o Caô. E aí 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 Entra aí no grupo Entra aí no grupo Sangue de Cristo Tem poder E aí E aí Deixa eu ver aqui se eu consigo achar os ocultos Mostrar a data e hora Meu Deus Todos vocês são ocultos? Credo Mostrar ou ocultar da... Ah, tá não Abre chat em outra janela Ai meu Deus Gente, como que tira alguém do... Do... Pra desocultar a pessoa? Tu tá na live? Foi Te tiraram? Te tiraram Te tiraram Meu Deus Por que vocês querem ADN, Charlie? Por que tu quer ADN? Que treta Que treta Que treta Vai ela usar hack Não tô usando hack Ela usa hack do Kappa, moço Aham O Kappa desconhecido, né? O pro player Pro player desconhecido e ninguém conhece Como tira o oculto? Eu também não sei Como que tira o oculto, gente? Depende do tempo que ele te deu ban Cês conseguem tirar o oculto de todo mundo? Que eu preciso que tire de todo mundo Usei os deus Queria quebrar os sonamentos Olha esse Shadow Meu Deus do céu Cês gostam de uma treta Já vi que cês gostam de treta Também gosto Ainda bem que cês são a maioria meus ADN Como que tira as pessoas do oculto? Tá falando pra me tirar? É Não tem como me tirar Eu já saí Ah, tu saiu? Então que benção Que bom, que bom, que bom Que bom, que bom Meu Deus, o que que é isso? Ah, tá Uma bunda apareceu na minha tela agora? O que que eu falo? Só apareceu eu Gente É Quem não é moderador também entra no grupo, tá? Porque senão eu vou perder o número de vocês Quem não é ADN também entra no grupo Quem não é ADN entra no grupo Cês querem que tire o ADN de todo mundo, né? Eu vou tirar o ADN de todo mundo E vou escolher o cara que eu vou botar de novo Meu Deus, calma, calma Se você tirar o ADN do cara que ocultou o remove Eu oculto na hora Hã? Se tirar o ADN do cara Hum, então o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o ADN de todo mundo E daí eu coloco as pessoas de novo Tá? Pera, cara, pera Vou tirar o ADN de todo mundo Vou fazer, vou fazer Meu Deus do céu Quanto moderador 1, 2, 3, 4, 5 Meu Deus Quanto moderador Não, deixa a família que é comigo Ó, aqui ó Achei os usuários ocultos Gente, tô tirando todo mundo aqui, ó MP40 Nobru sei lá o que MP40 Miranda Por que que mutaram esse Shadow? Só um lixo Vou tirar aqui, ó Esse Vitor Gabriel eu vou tirar Coloca aí, ó Anônimo, Madar Eu vou deixar esse povo aqui Pronto Pois é, a Nicole nunca entra na minha live, né? Nicole, Nicole Vou tirar o ADN da ADN pra Shadow ADN pro Shadow Calma, eu não vou tirar a DM de ninguém Eu só tô arrumando aqui, gente Só tô Eu só tirei a DM de algum... Acho que duas pessoas Que as pessoas tá... Meu Deus do céu Ai, meu Deus Eu vou tirar da... Da Nicole Que ela nunca entra Nas lives Pronto, pronto O resto vai ficar... Vai ficar isso de ADN, gente Não vai ficar mais ninguém de ADN Pô, mas ainda tem tudo, né? Meu Deus Menino Tira o ADN do... Do Shadow Tira ele só faz merda Aceita meu convite pra gente jogar Manda convite aí Ah, é tu, Arthur? Arthur Eu não sabia que era tu, Arthur Não sabia que era tu Não sabia que era tu, Arthur 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 Não vou da DM, mano Shadow É tu na tua conta fake, Shadow A gente já tá ligado já Pronto Aceitei aí Vamos jogar Fala Como estás? Faz Ai, meu Deus Foda não Pois é Aceita meu convite pra gente jogar Já aceitei Tira o Shadow Ele só faz... Me dá DM Ai, meu Deus do céu Como está? Tá bem? Tudo bom? Você viu a treta que tá dando ali? Vamos jogar o que? César minha mão É, libera o código de equipe aí Eu tô em live ainda, sim Tô Libera o código de equipe aí Oxe, é do com as contas fake Pois é Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vou chamar ele aqui, pera Acho que ele não sabe ainda Tirar não tem problema Vou tirar aqui Ó, o código de equipe 9 2 4 7 5 Quem que tá com a conta fake? 7 7,9 É, o Shadow Deixa as pessoas falando Madara Ninguém liga porque eles pensam xing e ban Pronto, quem xingar? Gente, eu vou botar regra aqui, tá? Todo mundo entra aqui Posso mutar todas as contas do Shadow? Multa não, multa não Entrem, ele tem 10 Entrem aí, gente Eu não sei, eu não sei Ai, entrem aí Vamos jogar, gente Sou teu amigo no FF Eu sei, Gabriel Eu sei, tô ligado Tô ligado, estou ligado Estou ligado Como você tá da Cruz? Da Cruz Da Cruz Da Cruz Ei, alguém por favor me fala qual que é o nome da conta fake do Shadow Ele tem várias, gente Não, não Se foldar muito o frame pode mutar, sim Vai ficar tipo mutado por um dia, entendeu? De live, um dia de live Ai, ai, cês são doidos, viu? Cês são doidinhos Revolve Revolve pra turma dar Ninguém quer jogar? Cês querem ficar só tretando? Eita Se inscreve no canal, hein, gente Me ajudar Pra me ajudar É? É, tem que se inscrever no canal É... Emove tu madara Se foldar três vezes mutado por uma live Ai, eu amo esses DMs Eu amo os meus DMs Amo vocês, DMs Olha, entrou todo mundo Posso começar? Comecei Meu Deus Cala a boca, madara Gente, sem... Ó, ó Sem... Sem palavrão Pra tretar Ser escrito Pra tretar tem que ser escrito Exatamente Exatamente Meu Deus MT Blackzinho Exatamente isso Pra tretar tem que ser escrito Nunca veio na live o cara quer tretar? Não, tem que ser escrito Eu sei onde você mora Madara Olha só que medo Vai fazer o que nessa pandemia? Calma aí Calma aí Calma aí, calô Não fica bravo não, calô Calma aí Olha o que o Madara falou pra mim Madara 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 O que eu não fico sabendo? Pessoas me mandam print Madara O que que tu falou, Madara? Tua chance de se redimir Olha o capa de 99 Caraca, Madara Eita Eita, Madara Eita Eita, Madara Eita, Madara Eita, meu Deus Madarinha Madarinha Olha, militar O Shadow fica Vendo meu zap Ficou floodando Um monte de coisa Manda print pra mim Meu Deus, cês são doidos Cês não podem Cês são doidos Cês são doidos Cês são um pouquinho de retarda Ai, ai, quer xingar abrevia, gente Senão o Nightboot Nightboot oculta, tá? Que eu tenho Nightboot Apesar que esse filho da mãe nem vem, né? Vou resolver Nada de pegar a gente no PV e ficar xingando Madara, Madara Ai, ai, Madara Olha aí o bugado aqui Não, não remove ele com uma DM Gente, quem que deu dislike? Quem que deu dislike? Quem foi que deu dislike? Quem foi? Olha isso Pouco bugado Oxi Tô ficando famosa Pois eu também Olha isso, gente Eu nasci morta? Oxi, que bug da vida Ai, olha só Agora começou Cala a boca, Tia Não vou dar banho em ninguém Já dei blog e denunciei Quem? Minha conta? Tá ficando doido Ô Ô Anônimo Tu que sabe resolver briga, Anônimo Vai Resolve Eu já tô bloqueando o caô aqui Aonde? Cara, ô Tia, vou tirar o teu ADM Vou tirar o teu ADM Sabia que tu ia fazer isso Olha, agora que eu apareci O Thiago fica dando ban, gente Não é pra ficar dando ban Não, eu vou tirar, vou tirar, gente Só para, gente Ai Ai, velho Vocês só querem me matar Eu já dei like Ok, eu bloquei, ok Se inscreve no canal, gente Para tretar No mínimo tem que ser inscrito Olha isso Olha, tô levando tiro Tem que ser inscrito, gente Para tretar, tá? Você quer participar dessa treta? Você vê que essa treta tá em laria? Não, é só tu fazer isso aqui, ó Isso, isso Agora tu não consegue mais Não vou mais dar bola para esses Tá, ó Sem briga Sem briga que eu já tô perdendo amigo Como assim? Não, bloqueio o anônimo Ei, por que que bloquearam o anônimo? Você tá na live da Fran Compartilha com todos os amigos antes de falar Dela Antes dela falar É, gente, é Que esses meus moderadores Vão ser meus moderadores Pro resto da vida, entendeu? Então se um dia eu ficar famosa Talvez não aconteça Eu vou dar codinho só pra eles Mentira Nossa, gente Eu vou tirar a DM de vocês Vocês estão fazendo merda Como está isso? Como está isso? Tá bom? Tchau, vou sair da live Voltas... Ok, quatro e meio Adeus, adeus Meu Deus Vocês estão trepando Estranho Eu falei Eu tô se achando demais Só porque tem que fazer Pessoal nem ser famosa O que que uma pessoa vai se achando? Eu falei isso Ele tá fingindo o culpado Ele nunca Eu tô me arrependo de ter te ajudado Entrar naquele grupo novo Seu bolsa Tá Nada de xingar Vou xingar Vou xingar aqui, velho Já bloqueei o Charlie também Cara, uma live eu tô perdendo amigo Gente, o que que é isso? Eu nem tô prestando atenção no jogo Dá a DM pro Charlie Vou dar não Não vou dar não Porque o Charlie te bloqueou Porque tu quer a DM do Charlie Eita, o Charlie quis te bloquear tudo Porque tu quer a DM pro Charlie Charles? Olha onde eu vim Eu sou uma jamanta De quatro patas E de teta Meu Deus Bloqueou minha Ai, gente Se tu tirar um Tem que tirar o outro Tira o Kao também Tirei Madara com uma DM Não sei se tanto queria Pronto, tá aí Madara parou de ser a DM Ai, gente Eu não sei o que eu faço Eu acho que eu vou tirar moderador Todo mundo Depois eu vejo quem eu boto Tira o moderador do Madara E do Kao Ai, eu não sei o que eu faço Kao é meu amigo Kao eu não vou tirar Porque ele é legal É tudo Bora jogar Bora, Pabrinho Qual o número? Qual o número? Eita, é tudo minúsculo, boto errado Não vaza o meu número não Não vaza o meu número não Fala Coloca o Madara e tira o Shado O Shado tem problema Calma, gente Calma Não pense que eu vou deixar as coisas Vocês não podem ficar brigando Vocês são meus ADM Vocês tem que dar exemplo Tá? Eu sou a mãe e vocês eu fui Nossa Que lixo Que lixo Que lixo Não, gente Vocês tem que compartilhar a live Vocês tem que ser pessoas boas Galera, o número é 9606-8800 9606-8800 Eu nem sou famosa Ninguém vai mencionar 9606-8800 9606-8800 9606-8800 9606-8800 Não, não Você acha que vou parar por causa da primeira atleta que aparecer Você tá enganado Deu de ficar banindo Beleuza, Creuza Beleuza, né Creuza Calma aí, calma aí Ai, gente Vocês não podem ficar brigando Queio Vocês são meus moderadores Vocês tinham que dar exemplo Não era pra revolver o Pablo, não Oxi Fiz merda Tô ligado Calma que eu vou tirar ele aqui Nem tô conseguindo ver o jogo, gente Eles tão ganhando por mim Basicamente Ó, deixa eu jogar essa aqui, hein? Pra vocês não ficam brigando Criar o que, menino? Ei, você da... Eu sou só da Ollyhover Ollyhover Sim, por quê? Onde compartilharam minha live Onde compartilharam minha live? O outro compartilhou minha live? Pô, eu vou chorar Também Ai, que legal Manda oi pro Madara Ele bloqueou Ele o quê? Ele me bloqueou Oxi Como tá falando? Ai Eita, olha o bug Meu Deus, a live vai cair Quer ver? Deus humilde Ele... Ah, gente Vocês são... Nem sei agora Eu acho que eu tô morta Nem sei, gente Acho que eu tô bugada, viu? Ai Vocês são doidos, viu? Eu sou o Kitaleta Japonesa Peraí, calma aí, gente Calma aí Me mataram Tô quase me matando aqui, gente Vim pelo comentário Qual comentário? Meu Deus Oxi Caraca Não tem ninguém Eu acho que a gente perdeu Ah Onde? Oxi, o que que é isso aqui? Criar outro o quê? Gente, eu tô bugada? Ah Mandei ela pro... Sou da Oli Desumilde ele Sou da Oli Ro... Gente, se inscreve no canal Se inscreve no canal Se você quer participar das tretas Quem foi o miserável Que tá dando deslike? Eu Sério? Se inscreve no canal, povo E entra aqui no link Ó, nosso chat Pra gente conversar Eu dou o like Se você deixar eu subir Passa aí, meu Provei Mas que hora que eu tô... É agora? Sério? Beleza Às seis minutos? Às seis minutos Gente, vocês estão fazendo muita treta Acho que eu vou acabar com a live Vou... A live de hoje aqui vai... Acho que vai... Vou encerrar a live por aqui, tá gente? Pera aí... Abre o chat só um pouquinho Crazy Da onde tu veio, Crazy? Mete o pé, Craig Não quero tu aqui na minha live Tô zoando, pode ficar Mas deixa o like Gente, vou criar outra... Criar outro o que, menino? Olha, eu só nem vi Só morri Não, o que é isso? Pô, eu vou encerrar a live Porque vocês estão... Eu não quero treta aí Ui, que 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 cria outra live? Então, a lenda é tão grande não Mas agora vai... Agora é minha aula É, agora é minha aula, gente Agora não é minha aula Ó, às sete e meia Presta atenção Sete e meia Eu tô abrindo outra live Se inscreve no canal Ativa o sininho, né? Que isso é óbvio Pra você receber minhas lives E se você quer participar das brigas Que geralmente tem aqui Você tem que ser inscrito, né? Eu não tô entendendo nada Eu também não tô, menino Eu também não tô Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca Vem também Cala a boca Pode entrar no... Faço questão sim Cala a boca, Charlie E entrem no grupo Entrem no grupo, gente Tchau Tchau, Cauã Entrem no grupo Eu mandei o link pra vocês Entrem no... Charlie Dá Ctrl V ali no chat, por favor Ctrl V Não, no chat Clica no chat Tchau, moderadores Tchau, pessoas Vão com Deus Às sete e meia tem live Beijo na teta esquerda Porque eu sou racista com a direita Tchau